Música Fala ai galera Pera esse aqui é o Felipe Com o episódio número 8 De Print Coaster Pua vocês contratam os mais Funcionários no ultimo episodio Galera Mas hoje eu vou querer pôr mais Brinquedos galera Porque eu queria encerrar logo esse parque aqui Mas bom galera Aqui estamos no nosso parque em Acarino Um segundo Eu vou passei O centro Com o upper power card aqui Então que esse eu Esse aqui Eu queria O upper power card aqui Animadores Assim Aqui Eu tenho que ver aqui Sobre Espeitadores Porque senão vai ter a skin team Que é porque Segue Tô com que tipo E aí Que tipo E aí Ok Eu vou continuar Estou com o que eu vou pegar Então eu vou começar por aqui a pôr trinquete novos, galera Tem que esquecer alguma aqui que eu possa pôr Esse Monk, esse ta aqui galera, eu não percebi que eu não mamo tem O Monk Leone, que foi um que eu não pokei um paco até agora Eu não percebi que eu não pokei um paco até agora É não, ai eu podia pokei um paco até agora Eu não pago aqui galera Eu vou até testar o local temática que na calça Eu não vou testar o local temática que na calça galera Enquanto criei que é testado, vou decorar aqui a entrada Certo Eu não vou testar o local Tchau, tchau. 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 O Isherix foi consertado. Ótimo. Hã? É a planta de burrata. É a planta de burrata. Pra que a gente ficou bem galera. Não quero que eu nem me incomodasse agora. Até a próxima. Vamos lá. 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 Vamos lá.